Olá pessoal, aqui Rose Marmentini do Jornal Gazeta do Vale. E mais uma vez dentro do quadro Fala Vereador, eu estou aqui na Câmara de Vereadores e hoje então falando com o vereador Clayilton. Tudo bem Clayilton? Tudo bem Rose, primeiramente obrigado por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho de frente ao Legislativo, então o nosso muito obrigado e também obrigado aos seus leitores e também quem nos negue, seja na parte escrita e também nos acompanha. Então o vereador Clayilton é vereador também da primeira legislatura, primeiro mandato, ele é do partido do PSDB, se elegeu com 450 votos de confiança, Clayilton, também mais um vereador de primeiro mandato e nós estamos aqui então para fazer esses primeiros dois anos um tipo um levantamento de tudo o que aconteceu nesses dois anos no teu mandato. Mas primeiramente a gente quer saber, o Clayilton também é nativo do Arroio do Silva, morador aqui há muitos anos e como é que se surgiu essa vontade de ser vereador, Clayilton? Então Rose, eu vim para cá com cinco anos e meio. A minha primeira casa que eu morei foi do lado do Sol Nascente, uma casinha de madeira. Saímos de baixo do Norte com uma mão na frente e outra atrás. Falo um pouco de emoção, porque quando a gente chegou ali, ainda não lembro do dia que a gente chegou, a gente não tinha, foi uma casa cedida para a gente, pai doente, o Paulinho Fatia ainda, a Dete do Fatia, que nos estenderam as mãos, muitas vezes colocaram comida para a gente comer, sou grato isso aí até hoje. E a gente foi construindo toda uma história no Arroio, construindo toda uma história. E por assim, Rose, é o primeiro dia que a gente veio, ainda estava o mar de vento sul, ainda veio embaixo da casa, estamos com um pouco de medo, a gente meio que tinha vindo para o mar. Então a gente foi construir um trabalho aqui dentro do Arroio do Silva, comecei a trabalhar com 12 anos na construção civil, o seu olhinho do Fontanela, trabalhava de servente de pedreiro com muito orgulho. A gente não pode, a gente jamais pode deixar de reconhecer tudo aquilo que a gente passou lá atrás, as pessoas que nos ajudaram. Trabalhamos muito tempo, o seu Edilson Fontanela também, pessoas que conseguiam trabalhar com bastante gente aqui. E a gente foi construindo a nossa casa aqui, o pai construiu uma casa, outra, e o pai se lançou candidato a vereador aqui no Arroio, na primeira eleição, não conseguiu chegar. O nome do teu pai é o... O Ayrton de Oliveira, é o apelido Vulgo Faz Trico. Faz Trico, exatamente, já desde o tempo do primeiro prefeito, do seu Juca Borges, foi aí que ele se lançou vereador? Se lançou vereador, o pai trabalhava, era consultor também, trabalhei também com meu pai um bom tempo. Então era o sonho dele ser candidato aqui, o sonho dele ser vereador. E a política a gente sabe que também tem as suas puxadas de tapete. Então lá a gente já teve uma primeira. Daí o pai deu um infarto, eu não queria que ele mais saísse, mas saiu, não conseguiu, ficou o primeiro suplente, elegeu o Silmarimota como vereador, saiu do Partido Democrata Trabalhista, do PDT, né? E na segunda eleição ele foi sair pelo PP, aí deu um infarto fulminante e veio a óbito. E na casa legislativa anterior eu fiz uma promessa lá no caixão pra ele, que eu iria sair candidato a vereador aqui e não iria xer tripa pra ninguém. Eu iria sair, tá, e fazer as vontades que ele tinha dentro do arroio do Silvio, trabalhar por um arroio, buscar recursos, procurar, trabalhar nas comunidades mais carentes, e é isso que eu venho fazendo. A gente sabe que com... a gente não é perfeito, a gente tem uns erros, né? Mas com os erros a gente procura crescer pra que não aconteça mais. Então, eu sei que foi a minha base de tudo. A tua motivação, então, foi... Foi o meu pai, a vontade que ele tinha, o que fizeram pra ele. É, é isso aí. É isso que me fortalece a cada dia mais. E aí tu já se elegeu com 450 votos, assumiu já, né, no dia 1º de janeiro de... Foi em 2000 e... 2021. 2021, exatamente. Agora tá fazendo dois anos. Então, vamos falar um pouquinho das tuas ações, assim. Eu sei que tu é um vereador bastante atuante, a gente te vê muito nas mídias sociais, a gente te vê muito nas comunidades, né? As pessoas também te procuram. Mas vamos elencar algumas das tantas ações, das tantas indicações que tu fez. Vamos elencar, assim, as que tu considera mais importantes nesses dois anos. Não, eu fiz mais de 40 indicações nesses meus dois anos, né? Fazer indicação, o vereador tem que fazer indicação mesmo, né? Aí cabe ao Legislativo, né, fazer ou não. É o Legislativo, ao Executivo, perdão. Mas eu, né, uma delas até coloquei, assim, que eu acho muito importante, que foi aí. A indicação do Conselho Municipal de Esporte, a Lei de Incentivo ao Esporte. Aqui tem outro do esporte também, que seria a criação, a criação da... do Programa Municipal de Esporte Infantil, aqui para o nosso município, né? Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte, né? Até porque eu sempre trabalhei com o meu filho nessa aí, desde os cinco anos, levava ele no surfe, né? A criação, a criação também, municipal, do Censo de Inclusão de Pessoas Diagnosticadas com Transtorno de Especto Autista, o TEA, né? O Parque Industrial, a gente fez essa aí, eu acho até importante, né, que o prefeito olhe com carinho essa situação. A gente já tem os dois municípios vizinhos, o nosso aqui, Rincão e Gaivota, já estão com seus parques industriais funcionando e com empresas, né? Isso gera emprego para o nosso município, né? E também fomenta a nossa economia aqui dentro, né? A implantação de uma usina de asfalto, eu acho importante isso, entendeu, Rosi? Porque, assim, ó, quando a gente começa a aplicar isso aqui, a gente, daqui a pouco, o que que é? Tu acha que quase as tuas ruas aí com bastante, né, pavimentada, tu não tá, a patroa não vai estar pressionada, tu não vai estar gastando com máquina árida, né? Então a gente tem que começar a pensar também no futuro desse aí. Não, e até por conta do nosso solo muito baixo, ela fica muito encharcado, né? E é muito rápido das ruas ficarem cheias de água e, né, dificuldade das pessoas terem acesso. E a gente também, né, fez aqui também, que o Executivo também olhasse uma plataforma online que a gente, né, começasse a cadastrar a nossa mão de obra aqui. Digamos assim, ó, a Rosi quer procurar um pedreiro. Ah, eu vou aqui lá no site da Prefeitura, ó, eu tenho fulano. Ali o pessoal vai começar, né, e tu começar a deixar o teu serviço aqui dentro. Não só o pedreiro, o encanador, o eletricista, algum oficina, um mercado, uma farmácia. Então tu vai começar a criar. Aí quem vem aqui pra aqui também, ó, pessoal, tem aqui o nosso site. Ó, aqui a gente tem essas mãos de obras. Aí tu vai começar também, né, tu vai procurar o preço mais acessível. E também tu vai valorizar quem é que mora. Acho isso aqui de suma importância também, tá? Também criamos, né, essa já foi feita, que era uma indicação pra se criar o Conselho Municipal, a pessoa, né, portadora de deficiência. E já foi, né, já foi criado. Que bom que o Executivo olhou isso aí com carinho. Então, né, a gente vem fazendo bastante indicação, né, que a gente acha de importante e a gente vai colocando. É isso aí, como eu te falei, tu é um vereador muito atuante. Então, as pessoas também te procuram, né, pra fazer essa ponte, digamos, né, entre a comunidade e o Executivo, no caso, né. E, vereador, digamos assim, e as tuas, como é que eu vou dizer, as buscas por recursos, né? Quantos recursos tu já, quais os que tu já conseguiu, que já foi implantado, quais os deputados que te apoiaram, né, que te disponibilizaram recursos? Como é que ficou essa parte de aplicação de recursos que tu conquistou? Então, Ros, eu, todo mundo falava, mas tá acendendo uma vela pra cada santa, né. Eu acho assim, ó, eles são deputados eleitos por Santa Catarina. Eles não são eleitos lá pela região lá do oeste, extremo oeste, lá no Planalto. Então, a gente, né, eu peguei mesmo, fazia o ofício, ia nos gabinetes e pedia. E pedia, né, fizeram um voto aqui também. Se fizeram um, fizeram cem, fizeram mil, mas fizeram. Então, nada mais do que justo que ir lá também, né, buscar o recurso e reconhecimento do voto que eles fizeram aqui. Então, consegui mais de dois milhões de emendas, tá? Nossa! Mais de dois milhões, consegui mais de dois milhões de emendas. 500 mil, a gente já tá em pavimentação do Ricardo Guides ali na Genor Joaquim Matos. 500 mil com o GCE, que é pra compra de um chassi do, pra um clavimento do governo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar pausadamente cada uma dessas aquisições, porque é muito importante, né, o município ter conseguido esses recursos. E quais desses, então, tu fala e já diz qual que já foi executado, qual que já foi finalizado. Então, vamos lá, vamos por parte. 150 mil reais pra rua Tubarão, essa já aplicada na rua. Que era um pedido, o pessoal pedia direto do mercado Tubarão em direção à praia, que era uma situação ali... É um calçamento. Isso, né, pavimentação com a Jota. Essa já está concretizada. Tá. 150 mil, isso do deputado Lima, né, 150 mil com o deputado Marcos Vera, lá na Atlântico Sul, já está concretizada também. Era um pedaço de paralepílico, né, foi retirada aqui dali, colocada a lajota novinha. Então, aquele pedaço e o restante foi colocado em direção à Vila Isabel. Foi reaproveitado, tá? Isso. Uma viatura nova pra Polícia Militar com Balneário da Rua do Silvio já está no trem de socorro. Já está também funcionando. Tá, e mais 20 mil em equipamento pra eles. 100 mil pra reforma do posto da Polícia Militar já está também garantido, só esperando a licitação da obra, né, que vai ser mais 150 que vai entrar agora, que a gente já conseguiu falar também com o Coronel Mussolini, então já está tudo acertado, né. Quero até parabéns à Sargento Lili, que também foi lá atrás disso aí. 100 mil. Pra reformar o posto da Polícia Militar. Dá mais condições, né, dá mais segurança, condições também. Porque já há quanto tempo, né, que tem essa estrutura ali. Desde que eu trabalhei ali. Eu trabalhei aqui na Polícia Militar do Arroio do Silvio antes de ir pro Bombeiro por dois anos. E era assim. E era ali. Conseguimos também 100 mil pra compra de containers. Já três, né, eram quatro, mas devido como aumentou, deu de fazer três. E já estão instalados na beira da praia. Estão prontos, né, provavelmente já vão entrar agora, já no final do ano. Nessa temporada. Conseguimos 250 mil com a deputada Paulinha, que a princípio ela ia fazer um negócio na ciclovia, depois uma outra parte na saúde. Aí ela deu pra pavimentação. Então ela estava cadastrada, mas não poderia ser usada por causa do período eleitoral. que a gente vai colocar 150 mil reais aqui atrás do João do Rolo pra dar também dignidade às pessoas que ali moram, aquelas crianças que tem que sair na chuva, vai até o colégio, pelo menos um pedaço com lajota. Sabe o nome dessa rua? É rua L-E-L... Aqui no... Vai na rua Aranaguá. Sabe onde é a pousada do João do Rolo lá? Aquela rua de trás, onde mora o Alex do Gás. Ah, sei, sei. Então o soltero também mora nessa rua. Então essa daí. 50 mil pra Bento Gonçalves, que é aquele pedacinho da Getúlio Vargas até a praia, pra não ficar um pedacinho sem... Então a gente vai lá, vamos tentando consertar onde está, né? A gente veja ali. 50 mil pra Farroupilha, também, que é aquele pedaço na beira da praia, mas como sobrou um pouco aqui do... Não vai todo 150 mil ali, nem os 50 na Bento Gonçalves, a gente vai colocar na Farroupilha em direção também à Santa Catarina. Conseguimos também mais 250 mil reais com o deputado Júlio Garcia, que é pra colocar na rua Santa Rosa, 180 mil, e mais 70 mil lá na Durval de Oliveira. A gente vai botar lá duas... Vai dar duas quadras. 200 mil pra Passarela, né? Que já também tá... Essa está na Lua, tá? Está na Lua também, né? Então a gente tá esperando que até dia 5 agora entre, que essa aí, se for eu, Pedrinho, o Ala e o Leite conseguimos, e vamos botar quatro passarelas no município. Então, aonde seriam essas passarelas? Seria na Meta, na Praia do Pescador, ali próximo do Zé Gadelha, e na Praia do Santa Helena, se não me engano. É isso aí. E como é que é essa passarela? Ela vai na beira da praia? Isso, a princípio ela começa, né? Vai dar na média de uns 30, 40, de 30 a 50 metros. Ela vai e vai ainda fazer um pedaço pra cada lado. Ah, legal. Vai ficar bonito. Então, assim, ó, teve 250 mil, que a deputada Giovana de Sá também deu pra saúde aí. Então, a gente vem procurando, né? Procurando buscar recursos do município, que o município cresça. Porque eu penso assim, o município crescendo, tá? Todos vão crescer. Tu vai ter melhor segurança, tu vai ter melhor saúde, tu vai ter melhor educação, tá? Tu vai, daqui a pouco, tá gerando mais emprego, a nossa economia começa a gerar mais. Então, assim, ó. É, eu penso também que a cidade tem que ser atrativa, né? Com todos esses recursos de melhorias nas estradas, melhorias na infraestrutura, fica uma cidade mais atrativa pras pessoas virem pra cá também. E é aquilo que eu sempre falo, a roda tem que girar, né? No momento que vem mais emprego, mais empresas pra cá, vai ter mais emprego. Aquelas pessoas empregadas vão gerar mais, vão consumir na cidade. A cidade vai ter que contratar, os comércios vão ter que contratar mais gente pra dar conta. Então, é a roda que vai girar, né? O desenvolvimento da cidade. Isso é bem importante mesmo. É pra isso que a gente, né? Então, a gente foi eleito, foi pra isso aí, pra tá, né? Às vezes o pessoal fala, ó, cadê o vereador? O que é que o vereador faz aqui? Aí eu fico triste quando eu entro, eu não vejo ninguém aqui. O pessoal tem que começar a acompanhar. Aqui não tem, são aprovados projetos pro crescimento do município. Aqui vem um projeto pra gente. Então, assim, ó, tá na ordem a população que fica, Ah, não, o vereador não faz nada, cadê o vereador? Não, eu uso bem a minha rede social. Eu não acredito que as pessoas não saibam. Assim como eu vejo os outros colegas vereadores. Aliás, isso que eu ia dizer é exatamente o que acontece. A gente, né, essa gestão, essa nova composição da Câmara de Vereadores, a gente nota que tá bem atuante, né? A gente nota os outros vereadores também participando, indo a campo, fazendo vídeos, fazendo, mostrando o que tá acontecendo, né? Então, eu acho bem interessante também. E tá mostrando exatamente o que o vereador tá fazendo. Eu sei, Rosi. Eu tenho, sem sombra de dúvida, e posso falar aqui, tá? Porque eu sei o que os outros, né, os meninos e as meninas foram atrás também. Tenho certeza que juntando os nove vereadores, a gente conseguiu mais de 8 milhões de emendas pro município. Então, assim, a gente tá trabalhando. Claro. E assim, ó, procurem olhar, entendeu? A gente é uma voz do povo mesmo. Eu não sou muito aqui negócio de oposição, situação. Às vezes a gente é tratado como oposição. Mas eu penso assim, ó, tá certo? Tu aprova. Não tá certo? Tem que aprovar. Entendeu? Agora, eu acho que tu não pode travar o crescimento do município porque tu não gosta disso ou não gosta daqui. Não. As coisas são boas pro município, tem que aprovar. Entendeu? Eu procuro fazer o quê? Eu procuro de estar ali, às vezes eu vou lá e faço meus vídeos. Por quê? Se tu veja um problema ali e tu colocou, entendeu? É pra que aquele problema seja resolvido? Pra que lá na frente não cause dois, três, quatro problemas, né? E que bom que às vezes a gente vem colocando, eles vão lá e vão arrumando. Às vezes o pessoal, mas tem que malhar o pau. Tem que malhar o pau. Não, não é assim. Eu acho que não é nem o caso de malhar o pau. O caso é de mostrar o que tem errado pra poder consertar, pra poder a coisa funcionar. Porque é muito pior ficar ali aquela coisa mal feita, aquela coisa, né, um problema e as pessoas ficarem falando do município, ficarem falando isso e aquilo, do que de repente vocês ou alguém ir lá e dizer, olha, tá acontecendo isso e isso, vai lá, se resolve e pronto, né? É pior do que ficar assim, todo mundo reclamando e não ter solução. E vocês, né, como vereador, como fiscal do povo, nada melhor do que de repente ser essa ponte, né, entre a comunidade e quem possa resolver. É isso aí, então, nós estamos conversando aqui com o vereador Claylton, né, que é o vereador eleito de primeiro mandato do partido PSDB, com 450 votos de confiança. E a gente quer te parabenizar, Claylton, por esses dois anos de gestão, né, tem mais dois anos pela frente. Tu tens ainda algum projeto, alguma coisa pros próximos dois anos? O que que tu tá planejando pros próximos dois anos do teu mandato? Tem alguma coisa em vista? Rosi, como eu te falei, né, eu gosto de viver o momento, né, eu procuro viver o momento, agradecer o momento e o futuro, né, a Deus pertence. Mas se Deus me der saúde, queria muito que o nosso prefeito colocasse em prática a lei de incentivo do esporte e a criação do Conselho Municipal de Esporte, pra que a gente pegue essas crianças jovens e adultos e botam, né, a fazer esporte. Tem curso profissionalizante, pra que ele já tenha um primeiro curso, um primeiro emprego, né. Então, se puder fazer isso aí, eu já tô feliz pelo resto do meu mandato. É, e o balneário, ele tem um perfil, assim, né, de pessoas que, esportistas, né, tem tantos esportistas aqui na nossa cidade, né, que são esportistas aqui, tem as escolinhas de futebol, eu acho que seria bem importante, né, tem associações de surf, tem aquelas meninas que correm, tem a pessoa que jogam futebol, que jogam vôlei, né, então realmente ele tem, o nosso município tem esse perfil esportivo, né, de esportista. Nós temos muitos bons atletas aqui, né, nós daqui do Arroja saiu o Marco Polo, que fez parte da elite mundial de surf. Então, a elite, que eu digo, são 44 nomes, ele ficou entre os 44 nomes no mundial de surf. Nós temos hoje, hoje, a Isa Pitbull, que tá representando aí super bem o nosso município. Nós temos o Henrique Fischer, campeão mundial de jiu-jitsu. É, olha, quantos segmentos, né, do esporte. Meu filho, quantas vezes ele, né, divulgou o esporte. Nós temos a Carol, que corre, nós temos o pessoal que, né, que... Então, assim, nós temos todas as modalidades, basta o quê? A gente incentivar. Quem sabe a gente não vai estar aqui, quantos campeões mundiais não podem sair daqui de dentro, mas pra isso a gente tem que dar o primeiro passo, né, o primeiro pontapé, se criar essa lei de incentivo ao esporte, pra que não pessoas, não tem que estar aí no comércio, não tem que sair daqui representar outros municípios, pra que não tem que estar no final de semana, sábado e domingo, uma torreira de sol pedindo uma moeda aqui, uma outra ali, pra poder, né, se bancar no esporte. Então, a gente, assim, ó, temos que incentivar, valorizar, né. É, vocês têm mais dois anos, a executiva também tem mais dois anos ainda, né, quem sabe ainda vai dar pra fazer isso. Esperamos isso. Esperamos isso. Então, a gente falou aqui com o vereador Clayilton de Oliveira, né, eleito aqui com, vou frisar novamente, 450 votos, primeiro mandato, e a gente quer te agradecer, te parabenizar pelo teu trabalho, a gente acompanha nas mídias sociais, sabe que tu é um vereador bastante atuante, e que venha os próximos dois anos aí pra concluir, então, e, quiçá, ser reeleito novamente, eleito novamente, né, para os próximos quatro anos. Então, Rosi, mais uma vez quero te agradecer o espaço, né, de a gente poder falar um pouquinho do nosso mandato. Quero que pedi perdão se não tô, né, conseguindo chegar a todas as pessoas que às vezes pedem, né, venham pedir alguma coisa pra gente, que a gente não conseguiu, peço perdão. Agradecer todas as pessoas que confiaram no nosso nome como, né, como pré-candidato, depois candidato e hoje como vereador, né. Eu não digo votos, eu digo pessoas que confiaram na gente, né. Então, a gente vem pro... Então, o nosso muito obrigado, né. Quero agradecer a minha família, porque é o nosso suporte, né. Agradecer a minha mãe, que vou te fazer pra ti, ela que puxa, né, a minha orelha toda a vida, ó, faz isso, ó, Clayuto, ó, tem que tá lá, ó, Clayuto, ó, a fulana aqui, ó, Clayuto, então, assim, ó. E pedido de mãe, a gente não nega, né. Não nega, né. Um outro cara também, Rosi, que era só pra finalizar, que era, né, eu perdi o meu pai, mas eu tinha um outro pai, eu tinha mais dois pais, né. Um era o seu falecido, Juca Borges, que pra mim foi um outro paizão, né, mas o Subjoelso também, né, que era um, além de ser militar, estaria hoje na nossa diretoria de militar, mas era um cara que, né, era um cara que eu sempre pedia também apoio pra ele, né. E hoje eu tenho o Barbosa, né, o Cabo Barbosa, que é outro que tá me dando os apoios aí, que é o meu confidente. Então, muito obrigado, né, então precisou da gente que a gente puder ajudar, né, estando no nosso limite, né, a gente tá aí pra gente poder ajudá-los. E pra encontrar o Clayuto, o vereador, é muito fácil nas mídias sociais e na Câmara de Vereadores, né, e o teu telefone deve tá lá, é muito fácil encontrar o vereador pra fazer qualquer pedido, ou fazer até elogios, né, Clayuto, quem sabe, né, elogios. Não é só elogios, eu acho que a crítica tem que ter, eu acho que tu tem que ser cobrado, dentro da legalidade e da moralidade, tu tem que ser cobrado, né. E fazer o convite pro pessoal, venham comparecer na Câmara de Vereadores, venham ver os projetos que, né, que estão entrando na casa, eu acho importante a comunidade estar aqui. Isso é uma casa da comunidade, e são vocês que pagam o nosso salário. Então é importante que vocês venham aqui e fiscalizem o nosso serviço. É isso aí. Muito obrigada e um abraço a todos.